Gostei de ti sem querer e muito sem me apetecer Atrever-me numa nova relação Topecei no teu pé, bebi do teu café Para acordar do trambolhão Abriste a persiana Que ao lado da cama Deixava perceber o lago e o jardim E tive a luz da lua contra a pele que trazes nua E tu, tu tiveste-me a mim E foi sério Forte e bom Fiscularmos Fiscularmos E aterrarmos Nas pistas dos sentidos Apanharmos Apanharmos Praia e neve Em todos os destinos E voarmos os dois E trazermos E trazermos Na bagagem O peso De quase nada Depois de a esfera do mundo Em cada canto e momento Vista E sobrevoada E sobrevoada Apanharmos Apanharmos E gosto de ti tanto Impossível tanto Que te aperto Para respirar E damos cada passo Engrulhados num abraço Sem ligar Aonde isto vai parar E é sério Forte e bom Escolarmos E aterrarmos Nas pistas dos sentidos Apanharmos Praia e neve Em todos os destinos E voarmos os dois E trazermos Na bagagem O peso De quase nada Depois de a esfera do mundo Em cada canto e momento Vista E sobrevoada Ok Apanhaste isto Inicio Apanharmos 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 Apanharmos